Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu trouxe meus dois amigos, a Beatriz. Olá pessoal! E aqui é o meu filho Pedro. E a... Eu não vou fazer... E aí? Hoje aqui a gente vai comer uns docinhos de chinelo. Vem comigo! A chinela é um gigante, ele vai experimentar. Comer, como a gente vai comer, gente? A gente vai comer um. Cada um dá uma molida, o Miguel começa, depois eu e depois eu fico. A primeira é eu. Dá pra ficar? Vai, vai, vai! Foi! Ai, não faz! Aqui, ó! Mais ou menos. Mais ou menos. É mais ou menos, esse aqui, ó. Não, mais uma chinela. Vamos ver. Mais uma chinela. Vamos ver se esse é gostoso, gente. Quer o primeiro? É o outro, então. Pega um pedacinho. Nossa! Pega um pedacinho aqui. Bom! Hum, é bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Eu quero comer mais um, mas não posso, gente. Pode! Pode comer mais um? Tem açúcar. É caro que é bom? É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Vamos deixar aqui, ó. Mas depois a gente comer no final, não é? Né? Agora... Não é viseu? Nossa, também aqui é viseu. Vamos lá, vamos abrir. Caramba! Caraca! Agora sim. Só isso. Tem mais? Tem mais! Tem mais! Não é um pra cada um. Nossa, é pequenininho. Só eu. Aqui, gente. É mais. Hum? Passou. Nossa, é duro. Você só pode comer mais um? Em casa? Comer mais um. E, Miguel, se quando acabar o vídeo a gente pode comer também? Hum-hum. É duro. É duro. Tem um gosto. Eu não tenho gosto de juju. Hum-hum. Moçando aqui. É, a mim também. Vai comer mais ou não? Vou comer mais ou não. É duro. Ru? Mais ou menos. É... Agora é esse, Miguel? Escolher. Esses aqui. Que a Bia tá toda animada, sabe? A Bia tá toda animada, sabe? É bom. É... É... Não doido? É duro. Gente! Eu acho que eu tô passando mais ou menos. Mas vai comer esse doce aqui agora. É machinelo dentro dele. É machinelo ou ouzinho. O quê? Machinelo ouzinho. Tá bom. Primeiro é o Miguel que prega, depois sou eu e depois é o Pedro. Isso aqui é bom, tá? E é bom pegar tudo não, tá bom? O dene. Tá invejando. Partiu o meio esse daí. Caraca! Tá bom. É pão de mel. É pão de mel. Você escolheu, Miguel? Não merece pão de mel. Só um. Um, um. Eu ia escolher esse. Tá bom, vai. Esse. Eu acho que vem dois. É, vem dois. É, vem dois. É pequeno, vem lá embaixo do outro. Pega a tesoura, senão vai explodir. Esse aqui deve ser bom, ó. Depois vem com esse. Não, põe ele. É, esse aqui eu vou gostar. Esse aqui é fofo. Vem dois aí. Vem. Pega ali. Nossa, é canudinho de nocita. Isso aqui. Gente, isso aqui é canudinho de nocita. Então, vamos provar. Eda. É pra erva. Erva. Pegar o outro. Tem que pegar. Nossa, é difícil de pegar. Eu rasei o saco. Vamos experimentar de chocolate? Esse que o Ligua tá comendo. Eu tô tentando quebrar aqui. É ruim. Gente, eu não gostei do preto, mas também é bom. Fala que é. Fala que é bom. Dá pra você comer esse? Preto. Miguel, agora é o preto. Eu quero preto, amor. Eu gostei do preto. É bom? É o preto. Você comeu o preto? Qual? Preto. É caseira, né? Agora é esse. É bom, gente. Agora é esse. É esse. Eu não conheço. Gente, eu não gostei do preto. Gente, eu falei que gostei, mas só que eu não gostei. Eu gostei. Quem quer? Quem quer? Vai comer. Não, não. Eca! Gente, a gente vai comer esse aqui agora. Pega a tesoura. Agora vamos lá. Um, dois, três e já! É difícil de morder? Vou experimentar isso. Tudo bom? Vou experimentar o verdinho? Agora é esse, gente. E aí, gente, o verdinho é bom. Sei que a tesoura tava aqui, eu pensei que tava lá. Obrigado, Pedro. É tesoura imaginária. Não existe isso. Agora foi. Quer cortar? Eu acho que... Isso é real? É real ou é balanço? Peguei isso. Eu quero pegar o de uva. Eu gosto de uva. Isso é real ou não gosto? Não gostei. Eu gostei. Não, eu gostei. Mais ou menos... Uhum. Gente, vamos comer esse aqui. Isso aqui não dá pra tapar, Tony. Não tem o que fazer. Eba! 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 Eba, eba. É tipo... É tipo aquele biscoitinho. Hum. Ai. Nossa senhora! Graças a Deus que eu não caí em um chão. Caí na minha... Cludio! Gente, por exemplo, eu não sei. Hum! Parece até bis. Hum. 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 Se quiser, tem outro de sobra aqui. Super 8. É meu. Eu quero. Miguel. É do Miguel. É do Miguel. Senhor Miguel. Hum. Hum. Eu disse aqui, parece um chiclete. Mas vamos ver como é que é. Qual é a de uma noção? É o último. É, o último. É de uma noção. É grande. Caramba! Ai, chiclete! Vem com a embalagem diferente. Gente, só prova o gosto e pronto. Tá bom? Dá o lixo que a gente vai cuspir. É só pra procurar. Gente, dá ali que... Gente, vamos pro último doce. Vamos comer. Ai, eu vou ficar triste quando vocês forem embora. Caraca, a Bica pega da mão dos outros. A embalagem do papel é diferente. Do daqui do Brasil. Porque a gente... A Bia é... Ela me respeita, Bia. Deixa eu ler aqui o pacote. Black, tem que... Gente, esse chiclete, ó. Ele é diferente. Tem que nem uma pista. Curte, se inscreve no canal. Tchau!